Na BR-153, próximo a Porangatu, um acidente envolvendo três caminhões e dois carros terminou em tragédia. Foram sete mortos da mesma família. Entre as vítimas fatais, o pastor Jocélio Coutinho, de 39 anos, a mulher dele, Gislene Severo Coutinho, de 33 anos, e os dois filhos do casal, Davi Lucas, de 5 anos, e Ana Beatriz, de apenas 4 meses de vida. A tragédia aconteceu quando a família ia para a casa de parentes passar o Natal. Só nas rodovias federais, o balanço parcial apontou que oito pessoas morreram nos primeiros dias de feriado prolongado. O número é o dobro do total de mortes do ano passado, quando quatro pessoas morreram no feriado de Natal, nas rodovias federais. Já nas rodovias estaduais, só em um dia foram três mortes e 16 pessoas feridas. O vilão, mais uma vez, foi a imprudência do motorista. E para piorar a situação, alguns trechos de rodovias estão em péssimo estado. Por isso é importante que as pessoas evitem viajar durante a noite, especialmente se na BR-153 não teve que ligar Nápoles a Porangatu. Mesmo com tapa-buracos, ela fica uma rodovia com muita deformidade, ou seja, fica irregular, com muita trepidação. Na BR-452, próximo a Rio Verde, um carro capotou ao tentar desviar de um buraco na pista. Cinco pessoas estavam no carro, todos usavam cinto de segurança e ninguém ficou ferido. Já na BR-060, o grande problema é o excesso de velocidade dos motoristas. Foram mais de 1.700 flagrantes de motoristas a mais de 160, 170 e até 180 km por hora. A preocupação da polícia agora é com a volta para casa. Nas rodovias federais de pistas simples, carretas biarticuladas estão proibidas de transitar das 2 da tarde até as 10 horas da noite. Se ele não quiser pagar multas, se ele não quiser envolver em acidentes, ou seja, é respeitar aquilo que a legislação cobra. O que, por exemplo, não exceder aos limites de velocidade, todo mundo usar o cinto de segurança, não transportar a criança em desacudo com a lei da cadeirinha e, principalmente, não gerir bebidas alcoólicas quando estiver dirigindo. Obrigado.